O lupi gatata, como está? O que está? Estou, está! Ai! Ai, você, 경ari! Aí você, aproveita! De�� Veja todos. 我是 Karil E何, Por favor Usa O que é isso? Mh 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 Poi, tchau Poi, tchau Mh 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 Sim. Um. Ô, Educatas. Laura. É um pila. É um pila. Hum. 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 Um agabata. Olha, olha, olha. Gata. Opi, 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 mora, mora. Uhum. Eu, 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 eu. Eu, eu, eu. Eu, 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 eu. Noguice mole. Noguice mole. Uhum. Pada. Hm. Pora, 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 pora... Pora, pora... Obrigado.